No último episódio de Soul Power na estrada Um dos maiores guitarristas Pra galera matar a salta Quando a gente agride, a gente consegue chegar a bola vazia mano Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí, vamo aí, vamo aí mano, vamo aí Mas é nóis daqui, caralho É hoje Vai chegar ainda? Vai chegar É hoje, mano Nada mais Nada mais A gente hoje A gente sempre jogou nessa base nossa aqui, velho E sempre se damos bem Ei, vamo sair rápido Eu não tô nem aí hoje não Vamo aí Tipo, não significa definir rápido Mas sair rápido É, mas todo mundo não rebocha de definir Todo mundo bloqueia Todo mundo bloqueia Não pode dar a segunda bola pra eles não atacam Uma coisa muito importante no ataque É que nem no jogo do time do bar Tem que jogar aberto Os cara é grande e os cara é baixo Tem que ir aberto e se mexer Põe a bola pra mexer Pra eles cansam, pra cansar Pra cansar os cara Pessoal, ele não é desmerecendo não A gente tá com desvantagem no rebote Então, é vamo bloquear, velho Não, mas aí A gente vai marcar individual Não, é Realidade, o cara é mais alto Vamo tentar 2-3 mano 2-3 Vamo tentar 2-3 Vamo vai colocar um 3 Vamo aí, vamo aí Comer pra coisa pede um tempo Vamo, vamo Vamo, vamo 1-3 Só power Vamo Vamo A gente consegue hein Só acredita não Vamo Aproveitar nossa estatura Nossa agilidade pra eles lá E aí E aí Não entra E não entra na caixa em bici não Só a gente, seu marco Só se jogam lá Bora Bora! Vamos, vamos! 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 Correo! Nada, nada, nada! Vamos! Boa! Boa, Luís! Boa! Boa, Luís! Boa, Luís! Boa, Luís! Boa! Boa, Luís! Agora funciona. É o primeiro. Grosseira com leite. Corta de cada vez. Corta de cada vez. Ganhamos o primeiro quarto, agora é 0 a 0. E essa bola aqui, a primeira bola. A gente tá chegando amassando ela. Chega amassando, pra já pegar o terceiro passo e já o corte seco. Pessoal, tá sobrando muito chute em mim, mano. Eu peguei um corte seco e eu peguei um corte seco. Foi, deu. Aquela bolinha de dentro, tá saindo. Boa linha de dentro. Tá bom pra caralho. Aproveitar quando tiver a oportunidade. Chega mais firme nessa bola de três, mano. Foi isso aí que matou nós no último jogo. E é o que tá matando a gente. TESTOR. Cápas. Vai! Tietęs. O, quatre. Isso aí. Isso aí. A gente tá fazendo todas, mano, não pode parar não, velho. O cara do meio, que estiver em cima da 2-3, tenta descer e ficar bem no meio e encostar no pivô, porque se não eu saio, aí o cara de trás sai sem o cara no meio. Mas o problema não é nem o fundo, tem que ser você no meio. É o triângulo, vou aguardar lá embaixo. Faz tempo que ele é assim. Não sei, ele é pra mim que vai ser que ele é pra quem conhece assim, mas sabe que ele tá dando... Beleza, é um ponto, cara. O cansaço pegou nós um pouco, não tem como. Erramos demais, né? Não é erramos bolinha de 3. Olha a bolinha dessa aqui que começou errado. FICAL DEAÁREZ C�oa syndta de mana do time 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 do time! Você quer quando ganskavidas e sil produit? Tchau, tchau. Vem, vá! Vem, vó, vó! Vem, vó! Vosto, vó! Aí ele se queira que faça? Dava até lá um! Vó, rapaz, tenta! Mais,斯! Ví, Ví! Vem, bebê, vamos morrer! Vó, vc! Ví, já veio! Vamos lá. Porque a gente não está marcando, eles estão fazendo, a gente está deixando os caras fazer, a gente está deixando eles passarem a bola Aqui no ataque, a gente não tem pivô agora, a gente estava com 5 abertos Vamos colocar intensidade agora, é o último quarto, morreu, pede para trocar, mas vamos colocar intensidade de verdade, de verdade mesmo, igual nós estávamos começando o jogo na hora que eu cheguei Vamos, 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 vamos 1, 2, 3 Intensidade mano, corre até morrer 1, 2, 3 4, 2 1, 2, 3 4, 2, 3 Vamos lá, vamos lá. 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 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!